Que maravilha poder começar o nosso dia lendo e meditando na Palavra de Deus. O nosso texto de hoje é Josué capítulo 18. Neste capítulo temos vários tópicos. Eu quero mencionar aqui os principais. Número 1, o assentamento do tabernáculo em Siló. Um segundo tópico, Josué incita as sete tribos que ainda não estavam estabelecidas a procurar por si mesmas e indica-lhes como devem preparar a descrição da terra que faltava para ser distribuída a fim de lançar sorte sobre ela. Um terceiro tópico do capítulo, distribuição da terra em sete lotes pelas mãos dos homens encarregados dessa tarefa. Temos ainda um quarto tópico, a adjudicação, por sorte, dos ditos lotes às sete tribos que ainda não tinham herança. Quinto tema do capítulo, as fronteiras da herança de Benjamim. E finalmente, as cidades da herança de Benjamim. No capítulo 19, que é o próximo capítulo, encontraremos a provisão feita para as seis tribos restantes. Eu chamo sua atenção para o seguinte. A tribo de Benjamim era às vezes chamada de Jovem Benjamim. Ele se tornou notável por seus homens canhotos, todos os quais atiravam uma pedra com uma funda em um cabelo como alvo e não erravam. Então, temos essa informação em Juízes 20 e 16. Da terra de Benjamim, ou da terra de Benjamim, Deus escolheu o primeiro rei. Sabe o que isso me leva a pensar? De onde menos se espera, algo surpreendente pode vir. E por isso, quem está com Deus, está com o ser mais incrível e mais poderoso do universo. Que esse ser, que esse Deus, acompanhe você neste dia.